E aí 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 Megasauro é tipo mago né velho É tipo É tipo Qual é? Tem a frase lá do Senhor dos Anéis lá do Sefiró lá o mago boladão Ele fala mesmo a merda que vocês estão falando aí Não sei se é exatamente essa que vocês estão falando O mago nunca está atrasado Ele chega quando é necessário Se é uma merda assim Gandalf isso Esse mago aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho chegou agora velho E Matemática fazer depois dessa hein Galena E aí Faz versão BR do Trump como ele dá pra cantar Dread Hot pra cantar Aladim com você. A Naifa sugeriu isso. Ela tentou puxar a conversa pessoal da Blizzard lá, mas eles não quiseram não, pelo jeito. Ou tão querendo... Tipo, ela tá com a ideia de a gente revirar uma carta junça. Mas... Eita, que monte de bosta é essa? Um mago nunca se atrasa nem se adianta. Ele chega exatamente na hora que ele decide chegar e também cria a sua sorte. Nossa, isso aqui também cria a sua sorte. Nossa, tudo tá sendo bem ruim, hein? Isso é um péssimo começo pra gente desperdiçar ouro assim. Tipo, normalmente eu venderia minha peça e pegaria o que tivesse sido buffado, mas tinha dois micro-robôs ali. Se eles eram buffados era muito ruim pra mim. Bom, esse é um começo bem ruim nosso. Alguém começou mal também. Mas quando eu consegui começar tão... Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Tô indo, Bob. Tô melhorando pouco a pouco. Luiz, esse deck aí você pode encontrar no meu YouTube, velho. No meu YouTube eu tô sempre em comentário fixado falando com o meu deck. Péssimo hit, dava pra ter ganho. Dava pra ter ganho. Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Então, Murlocs não é ideal, Bob. Mas, beleza, bora aí. Vamos se divertir. Esse aí pode fazer a diferença. Murlocs de Dario. O clássico. O Triflantan Live tá vendo o Battlegrounds. Bom, eu fico triste em ver aí um Prime Pleb ficando triste com o que eu tô fazendo. Meu filho, você não tem direito a nada. Você poder entrar na minha live já é uma ousadia da sua parte. Uma ousadia. E vem aqui ainda reclamar do que eu tô jogando. Cuidado, cara. Cuidado. Dá um passo aí de ser banido, velho. Todo mundo sabe que essa é uma live dinheirista, velho. Só perdão os pobres. E olha lá. Eu não tenho como agradar todo mundo, cara. É... Todo mundo... A maioria aqui gosta mais do Battlegrounds que ranqueado. Numericamente falando. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Hum... Que bizarro isso. Então não tem como agradar todos. Pintos. Mas nós lutaremos. Peraí, peraí. Que que é isso? Que que é isso? Eu não quero ir pra Murlocs. Que que é isso? A live é dinheirista. Então pare de falar e joga arena. Nenhum. Pipaz! Vai tomar no cu e valer pelo sub. Au! Rolete no UCM. Piado do saci. Era uma vez. Duas Rosângelas sem o pé. Uma falou. Battlegrounds é melhor, Tesla. Volta a jogar Battlegrounds. E a segunda falou. Vai tomar no seu cu, Rosângela Prime Pleb. Todo mundo sabe que ranqueado é melhor. Aí a segunda falou. Vai se fuder você, Nery. E passou a rasteira na outra Rosângela sem o pé, Nery. E as duas Rosângelas caíram. É isso. Eita torra. Mano, isso é bait. Eu adoro bait. Eu não resisto. Uma bait bem dada, Rosângela. Não tem espaço para trabalhar tudo isso. Tenho? Tenho. Tenho sim, senhor. Dou um jeito, Rosângela. Para tudo na vida. Existe um jeito. Meu Deus. Mas já? Calma aí, meu filho. Calma aí. Segura aí. Meu Deus. O que está acontecendo? Por favor, por favor, por favor, por favor. Vou segurar. Essa, boa. Boa, Tessler. Boa! Segurei, Mano. Boa, Leandro e Leandro. Tamo junto, caralho. Filho da puta. Pau! Espera. What? Mata ele agora. Finaliza ele. Se eu tivesse baixado, talvez seria bom, hein? Preciso minhas trincas. Não. Não é esse papo não. Eu quero trinca. Yes! Yes! Bom, agora eu quero upar. Mas eu sou o Dário, o dançarino. Ok, vamos upar, eu suponho. Esse é muito bom. Eita, porra. Eu vou fazer uma build de Dário nunca visto antes nessa história do jogo. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Tô louco nisso? Eu não tenho ouro pra comprar isso. Eu não acho que eu busco trincas desse lixo. Tá montado, Tessler? Alô? Oi, oi. Vê aí se o ban caiu, cara. Alô? Você tá me escutando? Caiu o ban aí? Alô? Vê se caiu. Vê se apareceu o ban aí, velho. Tô testando aqui o ban por voz aqui, velho. Alô, ban. Alô? Saiu aí? Vixe, Maria. Você viu o vídeo do Kripp? Todo mundo tá tentando fazer isso já, poca. Eu devia estar fazendo isso aí. Ele não foi o primeiro a fazer isso. Jesus Christ, velho. Quanta insanidade essa run tá sendo, velho. O jogo tá me abençoando com boas cartas. Ah, quanta gente veio me ver. Deus do céu. Nossa, que insano isso. Essa seria a minha escolha também. Tenho certeza que seria. Outra trinca. Olha a trinca como vem. Olha a trinca como vem. Uh, what? Cara, isso é bait, então? Eu não devo ir atrás disso? Eu ia pegar isso, mas isso tá meio insano. E, né? Tchau, então. Eu ia bufar isso, mas... Isso é muito insano. Isso é mais quatro, mais quatro. Todas as minhas criaturas. Cada um deles. Vamos partir o Murlock. Nunca fiz um Dario dançarino no Murlock. Arrombado. Troca pra demônios? Boa. Bom, agora eu quero umpar rápido. Eu upo? E roleto? Preciso de uma trinca Preciso de espaço pra trabalhar aqui Ok É isso Hidra é bait né Tem como não Uriel valeu pelo job Uriel Uriel valeu Olha o anúncio de graça Vocês querem ver esse jogo? Too bad vai ter anúncio Esse cara tá forte hein mano Estranque guy Ganhei ainda Aqui Ah Deu bom ok Tem que bufar a hidra Pera o que eu faço aqui Tem um erro de cálculo aqui meu Existe um grave equívoco de cálculo aqui Oh merda Eu acho que eu tenho que vender isso É meio esquisito Mas eu acho que é certo Oh meu Deus Não vou ter tempo Fudeu Isso foi um grave erro Rosângela Oh meu Deus do céu Que erro Rosângela Que erro Rosângela Tudo bem Tudo bem Tá safe galera Tá safe Tá safe Tá safe Tá safe Olha lá Tá safe Tá safe pra caralho Tá perfeito Tá ótimo Eita Tá safe Eita Porra Tá safe não Rosângela Apaga o que eu disse O bicho tá gigante Ok Eu vi Eu pensei mal nessa velho Joguei mal Pensei mal Joguei mal Eu devia ter vendido o 15x15 mesmo Pera eu vendi O que eu estou falando Como estão as coisas? Ah Megasauro? Primeiro? Nunca pego o Megasauro Droga Eu tinha um sonho Eu tinha um sonho Eu tenho um sonho Porra velho Eu odeio vocês Todos do Hearthstone Mano Pop Eu vou te matar Cara Que merda Brother Se fuder Mano Eu nunca consigo Mano Eu dei o maior High Hall Da minha vida E eu não consigo Mano Eu nunca consigo Mano Eu nunca consigo Nunca vou conseguir Pelo jeito Oh meu Deus Eu vou dar uma Toxipina Pra ele Preza Ele não pode usar Toxipina Se ele estiver Morto Vem que eu não vou matar Ele nem fudendo Uau Esse cara ficou vivo Olha Espera um momento Eu posso perder isso? Oh meu Deus Barão Como eu não Snipei esse barão ainda Oh Piedade Sem palaçada Impossível eu perder Meu Deus do céu Quanto último suspiro Ai Ninguém mata esse barão Porque não acerta Oh meu Deus Eu vou perder Oh meu Deus Já estou vendo Oh meu Deus Oh Aleluia Primeiro hit Olha lá Meu Deus Qual é O que é isso? Tudo bem Não me explica História Amareu Pelo Tentar em malte Alguém Cara Muito Sim Manda um isso Para mim Para tomar um ban Da hora Eu upo Galera Estou com vida Acho que eu devia upar Se bem que esse dragosa Está forte Para caralho Não tem muito Que eu posso fazer Contra esse dragosa Com essa minha mão Honestamente Esperar que eu não morra Esperar que eu não morra Estou banindo todo mundo Aí Na set Está pedindo Valeu Valeu Eu não soube Põe a minha imagem para uma crê, meu lindo. Nossa, ele tá muito grande, né? Ok. Nice. Nice. Eu não consegui. Manda isso pra mim, cara. Um link de uma imagem que eu colocarei aqui atrás de mim. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Demossauro! Demossauro! Não vem o Demossauro, galera. Não vem. O Demossauro é um bicho muito evasivo. Vem brincar! Mistoxipina. Eu vi Meus lacais estão com muito ataque Eu achei que era um surdito de 3 de gold Achei melhor não investir Vamos supor que eu tivesse dado Toccipino pra esse cara Vamos ver o que ele vai se fazer de útil Nada Viu? Tava certo Mira Nossa Esse novo A gente ganha, né A gente ganha, né Esquerda Oh, meu Deus Não, quer dizer direita Não tem como perder isso Pior que esse capa Vai ficar vivo ainda Vocês não demonstraram, velho O lendário Aquele que não pode ser nomeado Demossauro é lenda Não existe Dados comprovam que a invenção da Globo e da Blitzar pra nos obrigar a comprar cartas do jogo e tentar ganhar ranking lenda O que é que eu parei? O barão? O barão é nice mesmo Eu pensei em pegar o barão, mas ele não apareceu Meu Deus, mano O Luquei mandou um vírus aqui pra mim Que porra de link é esse? Ok, deu certo Pode ser Todo mundo quer te pegar Cuidado Pode deixar que eu bando esse cara assim Valebrai banido Você escreveu o nick dele errado, cara Você precisa mandar o nick dele certo Ah, valebrai fez questão de falar ali Banido Valeu, valebrai Por ajudar aí na tarefa árdua, velho Tá bem que ele abriu a boca direita Boa Dá pra ganhar disso? Dá, né Vamos lá É só pegar um Demossauro, velho Seus lacaios realmente carregaram o lendário Demossauro, galera Quantos desses já veio pra mim, velho Eu devia ter feito trinca dessa bosta, pelo jeito Já que é tudo ou nada Vamos com tudo, né Vamos lá Já que é tudo ou nada Agora eu tenho vida Agora que eu vendi o Bran Agora que eu vendi o Bran Como é que esse cara vai ter Murlocs com o Escudo Divino agora, velho Todo mundo quer te pegar Cuidado Olha, ele conseguiu o Bran e o Demossauro Incrível Vamos perder pra Bran e o Demossauro É sério isso? É sério, velho Eu morri? Morri Não, tô com um de vida Será que eu parei? Que piada de mau gol esse jogo Tudo bem Já sabemos que status não importa com ele, pelo menos Sim Todo mundo tropeça aqui e ali Melhor recrutar enquanto pode O que é 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 E eu vou dar um de vida Que sabor do tamanho Ah, caralho! Não tem como ganhar disso? Boa, velho! Big Brain, caralho! Big Brain! É só ele acertar qualquer um desses três! Eu ganhei, né? Eu não tenho como perder isso! Big Brain, galera! É Big Brain, caralho! Você acha mesmo que a sorte de um cara vai fazer ele ganhar contra mim? Pode, gamer, Rosana! A adaptação vem a mim por hora, velho! A adaptação vem a... Postura! Só vai, Rosana! Só vamos! Na hora certa, sempre o Megasauro! Vai tomar... Mano! Será que será legal se você? É mudar... Rád... Tivão! Garої! Tratou! 20 Horrificatória 20 Horrificatória 20 Horrificatória 21 Horrificatória 20 Horrificatória Obrigado.